Uma coisa tão importante quanto é a felicidade, que a gente coloca na mão de outras pessoas. Você já viu aquela pessoa que fala assim, não, eu vou ser feliz quando qualquer coisa. Mas quando eu arrumar esse namorado, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu isso, quando eu aquilo, quando eu for gerente, quando eu tiver emprego bom, será que está certo a gente colocar a nossa felicidade na mão de alguma outra pessoa? Essa pessoa é outra pessoa, não sou eu. Eu tenho que controlar a minha felicidade, eu tenho que controlar as coisas que eu quero para ser feliz. Outro erro comum é a gente culpar uma pessoa pela nossa infelicidade. Eu sou assim mesmo, eu sofro muito, mas por culpa da minha mãe. Minha mãe é culpada de tudo, ou meu pai, ou o governo, ou os políticos, ou qualquer coisa. Sempre o outro é culpado da minha infelicidade, será mesmo? É claro que a gente que vive nesse mundo cercado de um monte de gente, de um monte de incentivos, dificuldades, desafios, é claro que essas coisas todas afetam o nosso nível de felicidade. Mas o outro é o outro, eu não cuido dele, não consigo fazer com que ele aja como eu quero. Se eu quero mesmo cuidar da minha felicidade, eu tenho que pegar para mim. É obrigação minha, é capacidade minha e está na minha mão. Então pare de culpar o outro pela sua infelicidade, pare de postergar a sua felicidade por algo que vai acontecer. Outra coisa comum é a gente pôr a felicidade em coisas ou pessoas. Se eu comprar tal coisa, você vai ser bem feliz. Quando eu tiver uma casa X, quando eu tiver uma casa de praia, quando eu comprar um carro, a hora que você compra o carro, a hora que você tem uma casa, tem uma casa de praia, comprou um sapato bacana, qualquer dessas coisas, você vai ver que não há felicidade nisso. O que há é uma alegria momentânea. É bacana, é legal e zero problema. Compre o que você quiser. Se você puder pagar, compre. Não tem nenhum problema. Mas você vai ver que isso não garante a felicidade. A felicidade é uma coisa muito maior, muito mais complexa, muito interior. É o equilíbrio interior que faz a nossa felicidade. E aí entra mais um assunto, que é a autoestima. Se eu não gosto de mim mesmo, impossível ser feliz. Você convive com você 24 horas por dia, 7 dias na semana, no ano todo, em muitos anos, nesta encarnação. Sem falar das próximas encarnações. Então bom será se você conseguir conviver com você em paz, você ser seu melhor amigo. Quem é seu maior amigo? Você. Quem é seu maior inimigo? Você também. A gente acaba com a gente, ou a gente eleva a gente. Então vamos estudar a gente mesmo, ver como é que a gente é, como é que a gente age. E viver em paz com isso. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós está pronto ainda, mas nós todos estamos a caminho. E esse caminhar, por si só, já é fascinante. Cada passinho que a gente dá, fala, nossa, que legal. Consegui andar um pouquinho melhor, já não piso na bola aqui, já estou melhor ali. Esse caminhar deve nos encantar e ajudar a gente a ter uma vida mais legal. A felicidade vem daí também, na gente conseguir ter a tranquilidade, a felicidade, a alegria dos pequenos passos que damos a cada dia.